Vou conversar agora com José Carlos Gaione, talvez seja a pessoa mais próxima do Dr. João, foi secretário quando o Dr. João foi prefeito, homem muito próximo, fiel também, uma das lideranças sempre ao lado do Dr. João Antônio de Souza. Como é que o maior amigo dele recebeu a notícia nesta sexta-feira? Por volta de 13 horas e 20 minutos, André, eu recebi uma notícia através da minha irmã que trabalha com o Dr. João, para mim desabou o mundo na minha cabeça, porque é meu amigo, amigo da minha família, amigo dos meus amigos, amigo dos pobres. Ele falar de Dr. João é muito importante, porque só deixou coisas boas, como o Danilo e o Irã disse aqui, um legado muito grande, porque realmente, para mim, é um pedaço de mim que está indo embora. Como é que foi o político Dr. João? O político Dr. João sempre procurou ajudar os mais humildes, trabalhou para a classe pobre, fez um trabalho muito bom no social, na saúde, na educação, na segurança. Foi um prefeito praticamente perfeito, porque a nossa cidade ganhou muito com ele e com a atual administração do Irã, que nós não podemos negar que também é um bom administrador. Fala um pouco do médico Dr. João Antônio de Souza. Dr. João é um médico que ele não tinha hora, não tinha dia para os seus clientes. Cliente era cliente. Com dinheiro ou sem dinheiro, era atendido por ele. E uma coisa que marcou muito é que por onde o Dr. João passa, por onde o Rio Branquense passa, ele deixou uma marca como médico e como administrador público. E o Estado, ele deixou uma marca no Estado, que ele é reconhecido no Estado como um dos melhores administradores de Minas Gerais. Esse é o José Carlos Gaione. Eu arrisco a dizer que é o maior amigo, que é a pessoa mais próxima do ex-prefeito por quatro mandatos na cidade. Eu fiz quatro mandatos na cidade, fui vereador quatro anos ao lado dele e fui, administrei a virgão aonde ele foi presidente também por quatro anos. E é amigo da família e médico da minha família desde 1970. A amizade nossa não é só na política, a nossa amizade é a amizade de pescaria, na hora de alegria e na hora da tristeza também. Até agora a ficha não caiu. Eu acredito que o poder legislativo tenha dado para o Dr. João o título de cidadão honorário rio-branquense. Ele não era nascido aqui? Deu ele o título de cidadão honorário, ele é natural de Maiu Mirim e de Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro e é registrado em Maiu Mirim e no Rio. É uma coisa que, acho que só ele tem isso nesse Brasil. Registrado no Rio e em Maiu Mirim? Isso, ele é carioca e mineiro e casado com uma carioca, Sônia Regina de Volta Redonda, que também é uma pessoa fantástica. Como é que a família está, Gaioni, nesse momento? Muito abatida, a família muito triste, mas a gente tem que superar, né? Porque a gente não é eterno e a família está sofrendo muito, como os amigos e essa multidão que está aí. Você pode observar que aqui estão as pessoas carentes, o esconder o branco. A família está passando por momentos difíceis, mas a gente vai superar. Embora não sendo médico, qual foi a causa da morte do doutor João? O doutor João passou por problemas de saúde há pouco tempo, né? Estava fazendo tratamento, mas ontem, por volta de 12, 30, 13 horas, ele almoçou normalmente. Tinha atendido um cliente na casa dele, logo em seguida ele foi se arrumar para vir para o consultório para atender, mas começou a passar mal, chamou o Fernando, a esposa, mais os outros funcionários, colocaram ele no carro, a caminho do hospital, ele veio a óbito. No trajeto de casa para o hospital, ele morreu? Isso, no trajeto. Chegou no hospital, os médicos tentaram reanimar, mas não tinha mais jeito. Visconde do Rio Branco perde uma grande liderança. Doutor João era uma liderança em Visconde do Rio Branco e em Minas Gerais, e muitos prefeitos se espelhavam nele, muitos administradores. Não tem nem palavras para colocar o que foi o doutor João, o administrador, pai de família, uma pessoa exemplar para todos nós. Com os olhos lacrimejando, eu vou pedir ao Gaione que deixe uma mensagem aí para os amigos, admiradores, você acabou de dizer, tem pessoas aqui de todos os níveis, de todas as classes sociais, possivelmente de todas as religiões que vieram aqui para prestar a última homenagem ao médico, ao político, ao cidadão João Antônio de Souza. Eu queria falar para a população de Visconde do Rio Branco que nós perdemos um pedaço da gente, porque o doutor João, ele sempre foi uma pessoa muito querida, até pelos adversários que teve sempre o respeito, como disse aqui o prefeito Irã, sempre teve o respeito. E é de todos, e era um homem de duas palavras, sim ou não, e a comunidade agora tem que conviver com essa perda grande, irreparável, mas é vida que segue, nós temos que seguir a nossa vida, e desejar à família que tenha Deus no coração, e a gente vai estar sempre junto, vou continuar junto com a família, porque eles são, faz parte da minha família e faz parte da família rio-branquense. E todos os rio-branquenses também se sentem parte da família do doutor João. Obrigado, Gaione. José Carlos Gaione foi secretário, foi vereador, quando o doutor João foi prefeito aqui na cidade de Visconde do Rio Branco. E aí